Uma sinfonia sem instrumentos musicais. Mas esse som produzido por martelos, talhas e lixas faz a diferença na vida dessas pessoas. Todos são alunos do curso de artesão, uma das atividades desenvolvidas nesse centro de produção, que também expõe e comercializa peças de madeira, principalmente com imagens de santos, o que expressa a arte santeira do Piauí. O centro de arte santeira está funcionando há apenas três meses. A ideia é, através de oficinas, oferecer à comunidade o resgate da arte madeira, para que o aluno saia com noções básicas a respeito das técnicas usadas para revelar na madeira a imagem que desejar. Mestre Jim, artesão renomado e reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho, é quem coordena o centro de produção de arte santeira. O papel do centro de arte santeira, em primeiro lugar, é a gente resgatar novos artesãos. Por quê? Porque hoje nós somos considerados um dos melhores artesanos do Brasil, conhecidos não só no Brasil, mas internacionalmente. Maria das Graças, aos 60 anos, faz da arte de esculpir em madeira uma paixão e aprimora o que já aprendeu diariamente aqui no curso. Para ela, se artesã, a faz feliz. Antônio está produzindo sua primeira peça. O rapaz está em sua segunda aula, mas já sabe onde quer chegar com o aprendizado que está adquirindo aqui. Sai daqui profissional, ganhar essa atividade, ter uma renda. Os encontros no centro de produção de arte santeira ocorrem semanalmente, 4 horas por dia. E aí